Agora vamos analisar as características da Aliança Nacional Libertadora. A Aliança Nacional Libertadora foi fundada em março de 1935. Ela era um partido político de esquerda, baseado no socialismo de orientação russa. Os principais pontos de seu programa político dependiam o combate ao fascismo e ao imperialismo, a suspensão do pagamento da dívida externa, a nacionalização das empresas estrangeiras, a promoção da reforma agrária e a defesa de um governo popular e democrático. Ou seja, tratava-se de um conjunto de ideias políticas praticamente iguais ao da União Soviética após a implantação do socialismo. O líder da ANL era Luiz Carlos Prestes, o mesmo que participou da fundação do Partido Comunista Brasileiro, PCB, em 1922. Também foi Luiz Carlos Prestes o líder da famosa Coluna Prestes, o movimento tenentista que desafiou o governo da República Velha. Os membros da Aliança Nacional Libertadora tinham a sua origem social no operariado urbano. Alguns deles eram membros da classe média e havia também estudantes e militares de baixa patente. O lema da ANL era Pão, Terra e Liberdade. Suas ideias e valores entravam em rota de colisão direta com o programa da Ação Integralista Brasileira. Enquanto a ANL defendia o fim da propriedade privada, a Ação Integralista Brasileira defendia o extermínio dos comunistas que ameaçavam por fim a propriedade privada. Voltamos a repetir. A Aliança Nacional Libertadora foi uma nova sigla partidária utilizada para encobrir a ação do Partido Comunista Brasileiro, colocado na ilegalidade pelo governo desde o ano de 1924. Agora nós vamos analisar as consequências das disputas entre esses dois grupos políticos e como eles foram tratados por Getúlio Vargas. Dentro desse contexto de disputa política entre a Aliança Nacional Libertadora e a Ação Integralista Brasileira, Getúlio Vargas adotou a seguinte posição. Mesmo com a existência de um sentimento anticomunista no Brasil, Getúlio Vargas, Vargas, a princípio, não fez nada para conter o crescimento da Aliança Nacional Libertadora . Vargas também manteve boas relações com os integralistas e acabou utilizando politicamente este grupo para combater a ANL, para preparar o golpe de Estado e para simular o seu apoio às eleições que aconteceriam em 1938. Em 1935, mesmo ano de fundação da Aliança Nacional Libertadora, aconteceu um encontro entre as lideranças brasileiras e internacionais em Moscou, capital da União Soviética. O tema do encontro era o plano de uma revolução comunista no Brasil. Na liderança desse plano estava Luiz Carlos Prestes e outros membros da Internacional Comunista. Repetindo, o objetivo era preparar um golpe de Estado e implantar o comunismo no Brasil. Luiz Carlos Prestes contava com sua enorme popularidade entre os militares brasileiros conquistada nos tempos do movimento tenentista. Porém, este apoio não veio na quantidade esperada por ele, nem por parte dos militares, nem por parte da população. Neste ano de 1935 ocorreram levantes comunistas com a participação de poucos militares em Natal, Recife e Rio de Janeiro. Esta tentativa de golpe ficou conhecida como Intentona Comunista. As forças armadas leais a Getúlio Vargas acabaram rapidamente com o movimento. Os participantes da Intentona Comunista foram presos e torturados. Luiz Carlos Prestes ficou preso. Ao mesmo tempo Vargas entregou Olga Benário para os nazistas. Ela era uma mulher alemã integrante da Internacional Comunista com a qual Prestes teve um envolvimento amoroso. Depois desses acontecimentos o governo de Getúlio Vargas ganhou popularidade e apoio. Entre os militares foi intensificado o sentimento anticomunista que vinha crescendo desde a década de 1920. A elite da população brasileira apoiou Vargas, pois temia intensamente a possibilidade de uma revolução comunista no Brasil. Em 1937 tudo parecia caminhar normalmente. As campanhas eleitorais estavam em andamento e os candidatos dos partidos políticos já haviam sido escolhidos. Armando Salles era o candidato de São Paulo e contava com um amplo apoio nacional. Plínio Salgado era o chefe e o candidato da Ação Integralista Brasileira A e B e José Américo de Almeida era o candidato aparentemente apoiado por Getúlio Vargas. Ou seja, tudo dava a entender que Vargas estava respeitando a Constituição e apoiando o processo eleitoral que escolheria o novo presidente da república. Mas as eleições não aconteceram, pois em 1937 Getúlio Vargas anunciou que os espiões das forças armadas tinham descoberto o Plano Coen, uma nova tentativa dos comunistas para derrubar o governo e implantar o comunismo no Brasil. Na verdade o Plano Coen nunca existiu. Ele foi inventado por Vargas, que se baseou em fatos reais que haviam acontecido em 1935 durante a intentona comunista. Vargas explorou o medo dos brasileiros em relação a uma possível revolução comunista para dar um novo golpe de Estado. Vargas pediu apoio ao Congresso Nacional para que ele tivesse seus poderes fortalecidos para enfrentar e varrer a ameaça comunista do Brasil. Dessa forma, sem que houvesse qualquer resistência, Vargas conseguiu concentrar os poderes em suas mãos dando início ao Estado Novo, a fase da ditadura civil no Brasil. Foi assim que terminou o governo constitucional e teve início o Estado Novo, o período mais violento da Era Vargas. Este é o tema de nossa próxima aula. Um abraço, obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.